Joga na vida, que é baú de ousadia Ai, que coisa boa Joga na vida, 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 que coisa boa Joga na vida Joga na vida, que coisa boa Joga na vida 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 Joga na vida, que coisa boa Joga na vida Joga na vida, que coisa boa Joga na vida Joga na vida